Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! A tanta gente exigindo respeito, sem nem ao menos praticá-lo, respeite a diversidade, cada um que fecha o seu currículo de vida Não é mais limpo nem mais sujo do que o meu, entendeu? Expõe suas visões, mas não tire suas conclusões De um caminhar que não seja seu, sua bondade está do outro lado da gangorra, então corra já pra ver Temos que saber se a maldade e nossos pensamentos não estão perto, se nossas ações contradizem o que pregamos, sempre haverá o controvérsio Se pra provar que estamos certos, se os olhos só enxergam o que querem enxergar, se inferiorizar E se achar justo e correto pra poder julgar, se veem sempre a frente, mas suas verdades não convencem Se rebate a agressão, então solta a pedra da sua mão e entenda O viver é individual, pois a dor, o amor é apenas quem vive que sente Haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver Haverá de ter um lugar sim Sem maldade, sem tristeza e dor Haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver Haverá de ter um lugar sim Não teremos visão ampla se todos enxergarem só 90 graus O nosso mundo já é um caos, um desrespeito Só discriminação, preconceito Se for falar de tanto sofrimento Não tenho tempo, lamento Por tudo que eu vejo na TV Passar um tento desse tormento Com distorção e um contratempo Rezo um terço, pra mim já basta Um comercial não me dispersa Tamo junto nessa guerra Eu enxergo além, vejo alguém lutando no planeta Terra Nesse ciclo, 360 graus De um mundo mal, maldade dentro desse círculo Faz o caos, então respeita meu verdão Meu estilo, minha mente, meu futebol De todos os domingos Meu rap, meu MPB, o samba e o hino Que faço pra aumentar a minha fé E louvo a Deus, o meu divino Haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver Haverá de ter um lugar sim Sem maldade, sem tristeza e dor Haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver Haverá de ter um lugar sim Sem maldade, sem tristeza e dor Haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver Haverá de ter um lugar sim Siga em frente, sem pra frente A vida só vai ser justa Quando todos tirarem a trave dos seus próprios olhos E compreender que amor e ódio não caminham lado a lado Então não seja aliado nem alienado Da maldadezinha branca ou preta Isso não faz a diferença Pra extinguir a discriminação, maldade e preconceito O primeiro passo é o respeito Trabalhe sua mente, o seu pensar é consequente Do que alimenta sua alma É necessário passar fome Pra não ingerir o estragado E não contaminar quem está do lado A vida é dura, é incentivo E não seja pedra no caminho de um ser que vive Se seu caminho tem espinho, não os tire Pra jogar no caminho do outro, respire Tente entender, todos passamos por lutas Se quer ajudar, então lute com as armas certas De que adianta o sniper cego nos cobrindo nesta guerra O haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver O haverá de ter um lugar sim Sem maldade, sem tristeza e dor O haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver O haverá de ter um lugar sim Sem maldade, sem tristeza e dor O haverá de ter um lugar bem melhor pra se viver O haverá de ter um lugar sim De que há de ter um lugar sim P.J. Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri